Sr. Presidente da Câmara de Cascais, Sr. Vice-Presidente, Sr. Professor David Thomas, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Foi com muito gosto que aceitei o amável convite do Sr. Presidente da Câmara de Cascais para estar aqui nesta sessão de abertura das Conferências do Estoril. Ao longo destes últimos anos, este tem sido um lugar privilegiado para se discutir de forma aberta os desafios e dilemas da globalização. São lugares de discussão como este que revelam um facto fundamental que, por vezes, sobretudo em momentos de grandes incertezas e inquietações, tendemos a esquecer. O de que nós, homens e mulheres, livres, somos os agentes da história, somos os autores da nossa própria história. É certo que somos condicionados pelas nossas heranças e pelo momento presente, mas o nosso futuro não está pré-determinado. Pelo contrário, o nosso futuro está aberto. Isto é algo que dá um valor reforçado às ideias que colocamos em debate. Elas podem mesmo fazer a diferença. Mas é também um convite à responsabilidade que não podemos declinar como participantes sérios e realistas nesse debate. E é ainda um motivo fundamental de esperança no futuro. Nos dias que vivemos, haverá muita gente que se interroga sobre as possibilidades de Portugal num mundo cada vez mais globalizado. Alguns estarão descrentes quanto ao que o nosso país poderá contribuir para o património comum da humanidade. E ainda mais quanto aos benefícios que os portugueses escolherão de uma posição essencial de abertura na nossa sociedade ao mundo. Ora, eu estou convicto de que Portugal não está rendido a qualquer fatalismo que nos condene a sermos vítimas da globalização, enquanto uma parte importante do mundo goza dos seus benefícios. Rejeito a profecia de que as forças dinâmicas que estão a levantar da pobreza e a modernizar vastas regiões do mundo conspiram contra a nossa identidade e contra a nossa prosperidade. Não tenho dúvidas que os nossos melhores dias estão ainda para vir. Se soubermos abrir a nossa sociedade e soubermos rejeitar a tentação do fechamento, essa sim, uma receita para o empobrecimento e para a debilitação das nossas liberdades. Hoje, a necessidade de internacionalizar a nossa economia, aumentar as exportações e atrair mais investimento estrangeiro é objeto de um grande consenso nacional. No entanto, há muito que insiste que a abertura da economia ao exterior não é independente de um processo de igual abertura de outros setores da sociedade. Nos últimos tempos, muitas das nossas instituições têm respondido com grande dinamismo ao desafio de abertura e estão a olhar para o mundo global como um espaço de oportunidades e aprendizagens. Além das nossas empresas, também as nossas universidades, por exemplo, estão hoje mais abertas ao exterior do que estavam até há poucos anos. Mas temos de ir mais longe nesse processo e mobilizar toda a sociedade para este grande propósito comum. Um país genuinamente aberto ao mundo e fiel à sua identidade deseja participar na compreensão e resolução das grandes questões do nosso tempo. Deseja contribuir com respostas aos problemas e desafios que dizem respeito a todos os homens e mulheres. E Portugal, como país e como cultura, se sentir confiança nas suas possibilidades, se arredar velhos receios, pode dar esses contributos consistentemente dentro e fora das nossas fronteiras políticas. Este é um grande desafio que a sociedade portuguesa irá enfrentar nos próximos anos. Como afirmar uma cidadania ativa, que responda ao apelo de uma cultura cosmopolita e disponível para aprender com o resto do mundo, ao mesmo tempo que honra a sua história e a sua identidade. Não podemos aceitar que nos seja reservado o papel de espectadores passivos de um debate fundamental que os povos do mundo travam entre si. Temos aqui um exemplo de como o consenso nacional em torno da internacionalização da economia deve ser estendido à cidadania aberta ao mundo como uma consciência identitária forte. Não é um consenso vazio, portanto. É um consenso para a ação que deve sustentar a constância e a persistência na execução de políticas públicas concretas. O consenso político de que precisamos para responder aos desafios do futuro tem de ser expresso por políticas concretas, credíveis e mensuráveis para não se converter na designação vazia de um conjunto de intenções vagas e frequentemente contraditórias. Além disso, também não se deve confundir o consenso em torno da estabilização de estruturas básicas do nosso sistema político e económico com o esvaziamento das alternativas que um regime representativo deve continuamente gerar. Qualquer democracia está unida quanto às regras básicas de funcionamento do sistema político para que possam surgir diferentes projetos políticos alternativos. Do mesmo modo, os agentes políticos devem trabalhar para consensualizar aquelas estruturas básicas que constituem o chão firme em que se edifica um espaço de debate plural e divergente de ideias. Por exemplo, umas finanças públicas sustentáveis constituem uma parte fulcral desta estrutura básica. Quando as finanças públicas deixam de ser sustentáveis, é precisamente esse espaço de pluralidade e de debate entre alternativas razoáveis que se vê oprimido pela força da necessidade. Isto é, pela força de um ajustamento que se faz abruptamente. É por isso que sempre defendi que a regra do equilíbrio orçamental estrutural ao longo do ciclo económico, e que nós, no seguimento da ratificação do tratado sobre estabilidade, coordenação e governação transpusemos para a lei de enquadramento orçamental, não é uma regra de esquerda nem de direita. É uma regra básica que garante as condições para que a esquerda, a direita e o centro possam ter projetos políticos diferentes sem que o espaço público se desmorone devido a um colapso financeiro do país. Mais do que isso, reforça a razoabilidade e credibilidade desses projetos políticos, porque todos os projetos políticos, sejam de esquerda ou de direita, precisam que as contas públicas batam certo no médio prazo. Minhas senhoras e meus senhores, todas as sociedades precisam de objetivos de médio e longo prazo, que por definição estão além das maiorias políticas que em democracia são sempre temporárias. A estabilidade e o investimento social de longo alcance recomendam essa abordagem. Isso é ainda mais verdade para nós, em Portugal, que nos aproximamos do final do Programa de Assistência Económica e Financeira. O período do pós-troika exigirá disciplina, racionalidade e visão de longo prazo na nossa política. Teremos muito pouco espaço para errar. Nos próximos anos, não podemos continuar a desperdiçar a nossa energia a tentar contornar os obstáculos ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento. Teremos de mobilizar as nossas energias para remover definitivamente esses obstáculos e seguir livremente o nosso caminho. Será uma nova fase da nossa história democrática em que a preparação do nosso futuro terá de ser a prioridade em todos os instantes porque um segundo deslize, uma segunda crise financeira como a que tivemos em 2010-2011, teria consequências irreversíveis. Este novo período da nossa história coincide também com uma nova fase da história da Constituição Europeia. Se olharmos para trás, para a história das comunidades europeias desde o Tratado de Roma em 1957, percebemos que houve uma aceleração do processo de unificação económica, monetária e política do nosso continente. Identificamos com facilidade as grandes etapas dessa aceleração. O Ato Único Europeu, o estabelecimento do mercado único, a entrada em vigor do Tratado de Maastricht, o Euro, os sucessivos alargamentos. E mais recentemente, as reformas que foram iniciadas no auge da crise financeira do Euro e que apontam para uma arquitetura institucional substancialmente reforçada da União. Quando olhamos para os últimos 40 anos, apercebemos-nos do salto enorme dado pelo projeto europeu, a que não foi alheia à aceleração em curso do próprio processo de globalização. Em grande medida, as reformas atualmente em curso são uma resposta às lacunas deixadas pelo passado, aos erros que foram cometidos e à incompletude da arquitetura institucional da área do Euro e da União Europeia como um todo. Mas vale a pena acrescentar que foram também respostas à dinâmica da globalização. Não devemos desvalorizar as iniciativas para o aprofundamento da coordenação e governação económica na Europa. São passos indispensáveis para uma estrutura institucional mais robusta, mais coerente e com mais partilha de risco do que foi previsto em Maastricht. O tratado sobre a estabilidade, coordenação e governação, que Portugal foi o primeiro Estado-membro a ratificar, por exemplo. Os pacotes legislativos de prevenção dos desequilíbrios e de coordenação económica. A constituição de estruturas financeiras de apoio aos Estados e aos sistemas financeiros. E agora, a preparação de uma verdadeira União Financeira, que é o corolário e uma exigência do mercado único assente na não discriminação geográfica dos cidadãos e das empresas e que, portanto, dá corpo à ideia de oportunidades comuns para todos os europeus. Todas estas mudanças são instrumentos essenciais para um futuro mais estável e próspero de toda a área do Euro, em particular, também dos países mais vulneráveis. Mas a Europa não tem tempo a perder na implementação efetiva destes instrumentos. Quanto mais tempo perdermos, mais riscos corremos, riscos que poderemos lamentar amargamente no futuro. Como já por várias vezes adverti, é preciso encurtar consideravelmente o tempo que tem decorrido entre as decisões europeias e a sua respectiva implementação. A aceleração do tempo económico e social que temos assistido não se compadece com hesitações nem com atrasos desnecessários. Poderíamos ambicionar um processo de reforma europeia mais perfeito e talvez mais consequente, mas a história da integração europeia demonstra muito bem que este projeto nunca está verdadeiramente concluído, que a procura das melhores soluções é um esforço crítico permanente. Uma coisa é certa. Se a Europa se deixar vencer pelos desequilíbrios económicos e pelo endividamento, ela será vencida e subalternizada no concerto dos povos do mundo. Mas nós sabemos que a Europa não é uniformemente atravessada por desequilíbrios, assim como sabemos que nem toda a Europa está igualmente vergada ao fardo da dívida. O apoio dos que gozam hoje de uma posição mais forte aos que estão numa posição mais vulnerável é evidentemente necessário e imprescindível para o sucesso de toda a União. Tudo isto reforça a importância das nossas escolhas em Portugal e na Europa. E Portugal ocupa uma posição privilegiada para informar as escolhas europeias. Com a credibilidade que adquirimos junto dos nossos pares nos últimos dois anos, com o nosso compromisso com as regras europeias, com a experiência amarga do choque económico que sofremos em 2010-2012, a Europa olha para nós como o país que pode fazer a ponte sobre o inegável fosso que se abriu entre Norte e Sul. Existe aqui um espaço para uma liderança sólida de Portugal no concerto europeu. Tivemos essa demonstração nas negociações para o novo quadro financeiro plurianual, quando em conjunto com o governo polaco demos um novo impulso ao chamado Grupo dos Amigos da Coesão nas conversações muito exigentes que tiveram lugar. Mas a liderança portuguesa no debate europeu pode ir mais longe. Nós podemos ser também mediadores do diálogo do resto do mundo com a Europa. Temos a nossa experiência histórica acumulada de diálogo entre religiões, de diálogo entre civilizações, temos uma sociedade tolerante, europeia e atlântica, falamos uma língua partilhada nos quatro cantos do mundo, como aqui já foi recordado, numa palavra, ocupamos a posição privilegiada de poder mostrar ao mundo o que pode aprender com a Europa e de mostrar à Europa o que pode aprender com o resto do mundo. Minhas senhoras e meus senhores, países como Portugal encontram-se na linha da frente desta trama histórica que vivemos. É por isso que temos os olhos da Europa postos em nós. Aqui, muito se decide sobre o futuro da Europa e sobre a sua coesão. Da conclusão sólida dos processos de ajustamento em países como Portugal, sairá, tenho a certeza, uma Europa mais solidária e mais coesa. Mas se porventura fracassarmos, então o projeto europeu sofrerá um revés de consequências imprevisíveis. Não é, porém, difícil de prever que teremos, nesse caso, uma Europa mais dividida, mais desconfiada, mais receosa e menos solidária. Arriscaríamos até o reaparecimento de velhos fantasmas absolutamente incompatíveis com os ideais do projeto europeu. Aqui em Portugal, joga-se muito das lições e ilações que se retirarão da construção europeia e do processo de globalização. A credibilidade que já alcançámos com o esforço de todos os portugueses coloca-nos numa posição privilegiada para mediar e conciliar as diferentes visões para a Europa que são propostas. A tarefa europeia de Portugal consiste em conciliar o respeito escrupuloso das regras gerais e dos tratados com uma maior flexibilidade para a promoção do crescimento, da reindustrialização e do emprego. Podemos operar esta conciliação porque dentro de limites razoáveis estas são duas fases da mesma moeda. São uma concretização do princípio geral que tenho defendido, o da unidade de todos conjugada com a responsabilidade de todos e de cada um. É por isso muito redutor limitar o dilema atual à austeridade ou à ausência de austeridade. Para países como Portugal a escolha a fazer é entre o cumprimento dos nossos compromissos ou o seu incumprimento. Todas as considerações devem partir deste ponto incluindo as consequências de uma ou outra opção e ninguém deve ter ilusões de que para Portugal as consequências de um incumprimento seriam bem mais pesadas. Além disso, o cumprimento das regras e dos compromissos é a base de confiança entre os Estados-membros e só essa confiança pode gerar o apoio para uma maior flexibilidade ao serviço do crescimento e do emprego. O programa das OMT anunciado no ano passado pelo Banco Central Europeu é um exemplo bem ilustrativo de como a confiança entre os Estados-membros assente na responsabilidade de todos e de cada um é o ponto de partida para soluções amplas e proativas. e é essa mesma confiança que cimentará as mudanças de política económica europeia no futuro. Quando fecharmos o programa de assistência o contributo que Portugal dará para esta conversação contínua e para o restabelecimento da confiança mútua entre os países europeus terá repercussões positivas para nós e para a Europa que se estenderão muito para além do momento presente. Podemos ter, portanto, uma relevância internacional muito maior do que a dimensão da nossa economia ou a nossa democracia permitiria antecipar. Mas para isso teremos de ultrapassar uma certa timidez que durante os últimos anos nos dominou. O atual momento de crise deve marcar o início de um tempo em que passamos a ser uma voz participativa e cooperativa nos grandes debates globais. Um tempo em que o nosso país a nossa cultura a nossa economia a nossa ciência a nossa diplomacia a nossa sociedade civil passarão a estar mais presentes na vida da comunidade europeia e internacional. Será o tempo das nossas escolhas livres. Muito obrigado. Obrigado.